No Ceará, quase 600 famílias de agricultores começaram a realizar um sonho antigo. Por meio do programa de crédito fundiário do governo federal, o Terra Brasil, elas terão em mãos a escritura da própria terra, além do acesso a recursos para investimentos na área. A rotina na fazenda da Daniele começa cedo. É ela, pessoalmente, que se encarrega de todo o serviço, cuida da plantação e também da criação de peixes. Agora, o trabalho é feito com muito mais afinco. É que depois de oito anos de espera, ela finalmente adquiriu a propriedade onde vive com os filhos, na fazenda Uruanã, no Ceará. E a compra foi feita por meio do programa Terra Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente esperou tanto tempo e agora, ansiosos para receber o título, que está bem pertinho de cada um de nós receber o nosso título. E confiando que vai dar tudo certo. O terreno da Daniele fica dentro da fazenda Uruanã, que tem 10 mil hectares. Aqui, vivem 595 famílias que serão beneficiadas com crédito fundiário. A expectativa é que até o fim do ano, todas elas sejam donas das suas próprias terras. Além do financiamento das terras, o programa Terra Brasil também destina recursos para investimentos em lavouras, por exemplo. E as condições são diferenciadas. Prazo de pagamento de 25 anos, 36 meses de carência, juros de 0,5% ao ano. Vocês terão crédito à disposição e políticas públicas que podem fazer de vocês produtores rurais com mais renda. Pra que vocês vivam melhor, pra que vocês tenham dignidade. Principalmente, pra que vocês possam trazer seus filhos, os jovens, a continuar o trabalho de cada um de vocês nessa terra. Com um aporte de mais de 33 milhões de reais, as entregas de títulos na fazenda Uruanã são as maiores já feitas pelo programa Terra Brasil. E o Danilo é outro beneficiado. Enquanto esperava pela oportunidade de ser dono da propriedade, ele trabalhou no terreno ao longo dos últimos 5 anos. Cultivou feijão e milho no quintal de casa e reformou a residência. Para Danilo, comprar as terras significou melhoria da qualidade de vida. Isso foi a mesma coisa de a gente ganhar na loteria. Porque, por nossas condições, a gente não teria como comprar uma terra dessa.